Uma grande movimentação de ambulâncias e de equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar chamou a atenção dos caratinguenses na noite desta terça-feira. A intensa agitação foi resultado de um incêndio registrado no presídio de Caratinga. De acordo com informações apuradas pelo jornalismo da TV Sisteque, o fogo teria acontecido na cela conhecida como o Sela do Castigo. Prisioneiros teriam se emotinado e colocado fogo em colchões. O resultado foi um deles morto e outros 12 feridos. Vários policiais penais que estavam de folga foram chamados ao presídio. De acordo com o Sargento Silva, do Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga, as chamas foram contidas pelos próprios policiais penais. A ocorrência entrou aqui e via o 9-3, que era um incêndio em uma das celas no presídio aqui de Caratinga. E, ao chegar da guarnição no local, o incêndio já havia sido debelado pelos policiais penais. E os detentos já se encontravam fora da cela e já estavam sendo todos atendidos pela equipe do SAMU e pelos próprios policiais penais que estavam no local. Sim, tivemos apoio de vários ambulantes locais dos hospitais que foram deslocadas. Inclusive, a nossa UR também retornou ao local para poder observar se tivesse alguma outra vítima dos locais que poderiam necessitar de ser conduzidas para o hospital. Um dos presos que estavam na cela insediada, Nilton Lopes de Freitas Neto, de 22 anos, natural de piedade de Caratinga, morreu devido aos ferimentos que sofreu. De acordo com a polícia militar, dois detentos foram encaminhados para a UPA e dez para o hospital Irmã Denise Cazu. Segundo os socorristas do SAMU, dois dos sete detentos que foram levados por eles para o hospital Irmã Denise tiveram queimaduras de terceiro grau. Já os demais, segundo a polícia militar, encontra-se em estado estável de saúde. O corpo de bombeiros ficou encarregado do incêndio na cela. Então, foi verificado a cela se havia algum vestígio de incêndio, algum foco. E como não havia, foi voltado, né, atenções novamente para as vítimas, a quais fomos fazendo também avaliações dela em conjunto, e elas sendo conduzidas pelos policiais penais, pela equipe do SAMU e as ambulâncias que estavam lá ajudando. Os familiares dos presos se aglomeraram na porta do presídio de Caratinga em busca de notícias. E depois, foram para a porta do hospital Irmã Denise para ver os nomes dos detentos que constavam na lista de ingresso na unidade. Tenente Lessa, da Polícia Militar, informou os nomes das vítimas do incêndio e o estado de saúde delas aos familiares que aguardavam ansiosos por notícias. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado, Sejuspe, emitiu notas sobre o ocorrido no presídio de Caratinga, informando a acompanhar todos os desdobramentos do fato. De acordo com a Sejuspe, as informações são de que os presos atearam fogo em colchões na cela em que se encontravam, causando um incêndio. De acordo ainda com a nota, a direção do presídio mantém os familiares dos presos que saíram feridos constantemente informados sobre o estado de saúde deles.